Passe mais a frente, Gilberto Toca ali do meio com o Flávio Tem jogo, bom passe Chegou o Juninho Capixaba, cruzava Torreceram no gol Gol De Gilberto Para o Bahia Aos nove minutos Do primeiro tempo Uma movimentação Insinuante do ataque tricolor Acompanha a repetição, passe feito Visão de jogo do Flávio Encontrou ali livre Juninho Capixaba, Gilberto pediu Cruzamento na medida Pouco trabalho para escorar E muita alegria Nas arquibancadas tricolores De novo no show De imagens para você Juninho Capixaba levanta a cabeça Dá uma olhadinha Vê o Gilberto fechando E a bola sai na medida Para o Bahia abrir o marcador Em Salvador Um para o Bahia Zero para o Imperatriz Eu suspeito Que alguém da comissão técnica Do Imperatriz Está com o celular ligado Ali acompanhando o jogo A transmissão Olha a chegada do Bahia A tentativa do segundo gol Gol De Elber para o Bahia Aos nove minutos do segundo tempo Numa finalização contou com a ajuda do goleiro Ainda assim Elber amplia a vantagem tricolor Em Pituassu Dois para o Bahia Zero para o Imperatriz Olha a jogada Chegada lá pela lateral esquerda A visão de jogo A chegada O Elber engrena uma quinta marcha Aparece por ali Faz a finta Deixa o zagueiro no meio do caminho E aí toca O Rafael ainda tentou fazer a defesa A bola escapou ali Entre os braços Dois para o Bahia Zero para o Imperatriz Mais uma vez No show de imagem Ele tentou fazer a devolução Trouxe o jogo para o meio Viu a possibilidade de finalizar E chutou direto para o gol Aí para você Elber Dois a zero O Elber fez tudo o que se espera De um ponta no futebol moderno Tudo aquilo que o treinador quer ver de um ponta Está rodada Você acompanhando tudo ao vivo A chegada perigosa Sobrou Para Gilberto Pode marcar Gol Vai Bahia Vai Gilberto Ele não perdoa Ele é fatal Bora Bahia Gilberto Gilberto Camisa 9 Acreditou Tomou a frente do marcador E tocou na saída do Fernando Pras E empata o jogo na Arena Castelão Agora Agora a Ceará tem um Bahia também tem um O que é que só você viu Fernando Ele não perdoa Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro Um dos maiores artilheiros do futebol nordestino No Bahia Não conseguia fazer um bom jogo até aqui Soube aproveitar muito bem um erro O infantil Gol contra Nossos parceiros do gol contra Aqui na Copa do Nordeste Daqui a pouco ele vai falar Porque tem bola amulenciada para Gilberto Saiu do gol Fernando Pras Gilberto vai marcar Tricolor Tricolor Gol Bora Bahia É dele O artilheiro não perdoa Gilberto Recebeu o lançamento Em alta velocidade Ele viu Fernando Pras Saindo do gol Deu um tapa na frente Para o fundo do gol O esquadrão de aço Vira o jogo Agora Agora a Ceará tem um Bahia tem dois O que é que só você viu Fernando Campos Ele não toma conhecimento Das defesas adversárias Ele tritura Ele não treme Ele não perdoa É um dos maiores atacantes Do futebol brasileiro No momento Gilberto Giba gol Essa bola anda Sua cabeçada vai sobrar Para o Elber Olha só que perigo O Elber Saiu o cara A cara bateu Espalmou o goleiro Voltou Vê o chute Defendeu Voltou Gol Gol Do Bahia Juninho Faz a festa da torcida tricolor Em Maceió Em todo o Brasil A jogada começou com o Anderson Ele mandou cumprida Ela sobrou para o Elber Foi para cima Bateu Grande defesa do goleiro O Juninho tentou uma Tentou duas E botou lá dentro Olha o zagueiro aparecendo na área Camisa 40 Juninho A primeiro Castan defendeu do jeito que dava Mas na segunda não dava Juninho Camisa 40 Abriu o placar para o Bahia Um para o Bahia Zero para o CSA Fernando Campos Para vir para a finalização Para marcar o segundo gol do Bahia Olha o passe do Cleis Sua bola é boa Elber voltou Elber não conseguiu chutar Deixou Gilberto Gol Do Bahia Do Bahia Do Artilheiro do Esquadrão Gilberto Levanta a galera Faz a festa Não tem jeito né Não tem jeito né Se o Elber não conseguiu Deixa que o Artilheiro resolve Olha a bola do Clayson Bolão para o Elber Ele bate de primeiro o goleiro defende Depois se enrosca todo com a bola Mas aí rolou inteligentemente para o Artilheiro Olha só de novo Olha o Elber Na primeira o goleirão defendeu Tentou de novo Ih cadê a bola Perdi Não Então peraí Viu Gilberto Que tapa Que bomba Encheu o pé Amplia para o Bahia Dois para o Bahia Zero para o CSA Fernando Campos A opção de chegar mais à frente Bom passe Juninho Capixaba Do cruzamento Olha o gol contra Gol Contra de Matheus Mancini Para o Bahia Aos dois minutos do segundo tempo Cruzamento do Juninho Capixaba O Matheus tentou cortar para ceder o escanteio Acaba colocando a bola no fundo da rede Acompanha a repetição Com menos de três minutos O Bahia abre o marcador do segundo tempo Matheus Mancini Vai tomar para o chão de orelha do papai Um para o Bahia Zero para o Confiança Segurando por ali O Capixaba Lançamento na frente Gilberto mais aberto Dentro da área o Rodriguinho Se posicionou Clayson também Cruzamento No segundo pau É mais de cabeça Lá dentro Gol Gol Do Bahia Elber Camisa número 7 Subindo nas costas Da zaga E cabeceando Do canto direito O cruzamento Perfeito Com efeito No segundo pau O Elber de cabeça Nas costas da zaga Renan Luiz Ficou na saudade O Vitor ainda chegou a tocar na bola Mas ela entrou no canto direito Fazendo o primeiro E vale muito a primeira posição do campeonato Bola tocada Arthur Kaique dentro da área Ele dominou Ajeitou na batida Para o gol 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 Do Bahia Capixaba Que chute Que pancada Que míssil Um míssil Patriot O Exocet de dentro Ali Foi no canto direito do goleiro Vitor Você revê Ajeitadinho do Arthur Kaique Pegou de primeira Vencendo o Vitor Bahia Foi um Exocet No canto direito 2x0 Para o Bahia Para fechar o jogo Passar a régua Nós 품os When使ppes Vitor Vitor Ficou Impleasa 하면 Possendo Ven Sebol Chia B